Fala galera, aqui é o João do canal João Sena Suza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje, vamos ver aí os erros e falhas do Biominitrix, do Ben 10.000. Então já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora ver tudo sobre o Biometrix. Você que achou que a série Ben Destin é encerrado em Onitrix, definitivo se enganou. Te falo que ainda tem um dos maiores Onitrix, se não for o maior de todos. Estou falando do Biominitrix, daí te pergunto, será mesmo que ele tenha algumas fraquezas? Veremos isso hoje aqui nesse vídeo. Então já senta o dedo com gosto, nesse like pra mim ajudar. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Também é da tecnologia Level 20. O Biominitrix é o sistema do Onitrix, que o Ben 10.000 desenvolveu e desenvolverá no futuro. O Biominitrix assume a forma de duas manoplas verdes e escura, com retângulos pretos e verdes, emprestando o mesmo símbolo de ampulheta do Onitrix. O propósito do Biometrix veio do próprio Ben 10.000, tornar-se a melhor versão de si mesmo. E para isso, ele usou seus aliens mais inteligentes para recriá-lo, e colocou a opção de fundir alienígenas. Mais uma fusão 100% equilibrada. Uma fusão que muitas das vezes é tipo Dragon Ball, com a soma de poder de dois indivíduos, quatro dinossauros que o diga. Tudo isso foi confirmado por Derek e nos mostra o óbvio, que o diamante e massa cinzenta, o aquichama e um secto braços, são três fusões de forma. Uma, originalmente criados por um protótipo quebrado do Onitrix, todas essas três fusões são possíveis com o Biominitrix. No entanto, eles podem diferir em aspectos como aparência, poderes e fraquezas. Devido ao fato de que não há evidências para apoiar a ideia de que o protótipo quebrado do Onitrix cria fusões da mesma forma que o Biominitrix, e tem evidências para provar que o Biominitrix é algo incrível, de tirar o chapéu, afinal o Ben 10 teve que se iluminar para fazer, e tem mais rapaziada. Se ele quiser, ele pode virar ares normais, basta usar uma manopla só. Agora a fusão deve ser um negócio que o Azimuth deve odiar. Eu acho, por ser dado que, é combinado geneticamente e forçadamente. Espécies distintas. Confirmado que o Azimuth acha o Biominitrix bobo, mas o mesmo fica feliz. Por o Ben estar se divertindo novamente, e vai lembrar rapaziada, que nenhum dos Ben 10.000 que aparece na série, respeitam a Lorde, sentir na pele o que é ser outro ser. Afinal, todos os três Ben 10.000 tem quatro mostrando aí, pela filosofia do Azimuth. Mas o que aparece no clássico depois, é o mesmo, só que mais velho. Fizeram modificações e são respectivos aparelhos em si. Ben 10.000 clássico busca os aliens com nanotecnologia. Isso permite, com o visor do R8, decifrar coisas em instantes. Como o envolvimento do animal, ganhando os poderes dos aliens, ao invés de virar luz. O bem supremo que virou um super-homem da vida. Ou seja, é o que mais quebra o propósito do Azimuth. Afinal, ele quis irritar o Azimuth. Propositalmente desbloqueando aliens novos. A Brutal, de 16 anos. Que na época era seu verdadeiro passado. Até isso mudar. Já que tá mexendo, o que acha de me dar o controle total? Vai sonhando. Mas já estou encrencado com o Azimuth. Destabei todos os ETs que já transformou até agora. E também mandei uns novos para irritar o Azimuth quando descobri. Ben 10.000. O universo usa as funções que também quebram o propósito de Azimuth. Querendo ou não, ao menos ele também pode optar por virar aliens normais. Que ele demonstrou apenas. O Biometrix é tão de cair o queixo do rosto. Uma vulnerabilidade e mais nada. Sendo mais definitivo que o próprio Omentrix. O Nitrix recalibrado pifou. Com interferências eletromagnéticas do Tiffin. Isso parece algo íntimo. Perto do que o Biometrix tem de passar para sentir algum problema. Então vamos falar agora sobre a erupção solar. É o seguinte. O Biometrix demonstrou que pode ser temporariamente desativado. Se for exposto a um grande pulso eletromagnético. Como de uma explosão solar. Ah, qual é? Qual que foi agora? Talvez a explosão solar tenha desativado tudo. Ele é um relógio. Como é que ainda funciona? Mas todos sabemos que é uma baita explosão solar galera. Com erupções. São explosões repentinas na superfície do Sol. Causadas por mudança no seu campo magnético. Essas explosões liberam altos níveis de radiação. E partículas de altas velocidades. Que estavam armazenados na linha de campo magnético. Ou seja, comparar a interferência do Tiffin. Nau seria capaz parar o Biometrix. Seria o mesmo. Que comparar o poder destrutivo de uma formiga contra o Godzilla. Realmente, é algo notável ver o quanto o Biometrix evoluiu ao ponto de anos. Ao ponto de chegar em um estado tão ápice. Que tem menos fraquezas conhecidas que a versão definitiva. Feita pelo primeiro pensador. Que a linha S que criou o Biometrix. Talvez seria a transformação na Legiana do Ben. Que inclusive seria mais inteligente do que o Azimuth. Pois os naligianos são mais inteligentes que os galvanianos. E cara, eu não duvido disso. Agora eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. E o Atômico X transformando depois do golpe. Um ponto a ser discutido é a cena. Que o Ben 10.000 vai pra frente do ataque do Maltomant. Como o Atômico X é transformado na hora e espera-se. O que deveria ter cuidado. Uma função padrão do definitivo. Isso com certeza é um baque. Você vai ser destransformado. E ficar novinho em folha. Para se transformar de novo. Então é totalmente louco isso que estar presente no Biominitrix. Acontece que muitos pensaram. Que é uma fraqueza do Biominitrix. Destransformar o Atômico X. Já que ele é o ser mais poderoso depois do Bale X. O Atômico X derrota qualquer outro ser. E pode fazer coisas absurdas. Buracos negros. Teleportes e redução de coisas a átomos. Mas o Alien X é atemporal. Ele não sente os defeitos do tempo. Logo o Atômico X sente. Por que? Exatamente porque de acordo com o Danco Roleal. O DNA Sap Celestial não é diluído 100% em fusões. Isso faz com que eles sejam mais fracas que os Sap Celestiais. Normal mas igualmente perigosos. Fato é que em 3 momentos. O Atômico X levou esse baque pra dentro. Contra a bomba relógica do Nusapiana. Quando o Maltrowot para o tempo. E quando ele atacou logo. O mais provável mesmo é. Que isso seja vulnerabilidade do próprio Atômico X. E não do Biometrix. Que fez ele destransformar. A toa isso não ocorre. A função não é a toa. Ela serve para o usuário não mudar de Alien para Alien. Por que isso ferra o relógio? Um exemplo é em Alien Ford Supremacia. O Ben sairia do Arraia Jato pro Andermossauro. Apenas apertando. No Omniverso. Ele sairia do Arraia Jato para voltar ao normal. Depois viraria o Inomossauro. E o mais curioso de tudo. É que está presente no Biominitrix. Por que a cena comprova que. O Ben 10.000 tem o controle mestre. E pode ficar sem ar. Independente do tempo. Caso ele queira. Ele pode não voltar a ser o Ben. Mas acho que isso é algo que ele nunca iria querer. Peraí. Você não me contou o segredo do relógio. Como não voltar a ser o Ben? Acredite. Você vai querer ser o Ben. Obrigado por fazer eu entender. Galera então finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. E se ainda não for inscrito. Se inscreva no canal. Fazendo isso. Vai ajudar muito o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir o vídeo. Falou e fui.